Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV e sejam bem-vindos a mais um Dia de Veda. Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que não é necessariamente uma polêmica, mas por que que tá escrito polêmica no título? O que vai causar? Eu tenho certeza. Hoje eu vim trazer pra vocês livros que eu achei pela internet e principalmente livros que eu tenho na minha estante e a gente vai encontrar muitas capas idênticas. Na maioria das vezes elas são semelhantes demais, tem o mesmo conceito. Às vezes os livros são diferentes, mas tem o mesmo conceito. Mas eu vim trazer pra vocês só porque eu vivia fazendo isso pela internet. Então por que não fazia em vídeo? Não é mesmo? Antes de mais nada, eu queria adiantar que eu não tô aqui pra criticar trabalho nenhum de editora. Até porque o motivo pelo qual todas essas capas acabam coincidentemente se parecendo é o tal famoso banco de dados. É no banco de dados que fotógrafos e várias empresas deixam as suas imagens com direito autorais e toda vez que uma editora quer criar uma capa ou fazer algo do tipo, eles acabam recorrendo a esse mesmo banco de dados. E aí, é claro, não é só o autor ou só uma editora que resolve pegar aquela imagem e acaba indo parar em diversos livros. Não é tão vergonhoso assim, gente. Vamos combinar? É divertido. Isso é. Eu vou começar com um livro que eu comprei na Bienal, que é esse livro aqui, muito mais que o Acaso, do Atos Briones. Amo Bianca Briones, que é uma das minhas autoras super favoritas pra New Adult. E o Atos, que é o filho dela, resolveu lançar esse livrinho aqui, que parece ser a coisa mais linda. Até que eu chego em casa e me deparo com esse livro aqui. E aí, quando eu boto um do lado do outro, é muito parecido. Então assim, as capas não são idênticas, mas elas são o mesmo conceito. O Atos Briones é um autor estreante e a Graciela Marim, que não. Ela já tem alguns livros publicados pela Novo Conceito. O livro do Atos foi publicado pela editora Gutenberg. Mas não posso deixar de dizer o quanto a capa do Atos é bem mais bonitinha. Eu tenho um problema com capas vermelhas. E quando eu cheguei em casa com esse livro aqui, que eu tinha recebido dos Correios, pela editora Roco, do selo da Fábrica 231, eu tomei em susto, porque eu fui colocar justamente ao lado desse livro aqui, que eu tinha recebido pela Record no evento literário. Vocês sabem que a minha estande é um pouco organizada por cores. Então, quando eu cheguei em casa e coloquei um do lado do outro, olha só que coisa mais sinistra. Eu não gosto desse rasgo aqui de mais sinistro, não, gente. Eu vou combinar, é meio... Os livros são diferentes, tem histórias diferentes, sim. Mas ambos são thriller. Então, não sei, gente, qual é o conceito de um e de outro. Obviamente, isso aqui é um rasgo numa roupa, pode ser. Pode ser numa mala, pode ser num couro do sofá. Mas isso aqui, a gente nunca vai descobrir. Mais livro com conceito igual, que é Atormentada e Respire. Eles são livros totalmente diferentes, mas quando eu organizei por cor na estande, e eu coloquei um do lado do outro, eu tomei em susto. Atormentada é um livro que eu já comecei, e ele vai contar a história de uma jovem que tem alguns problemas realmente psicológicos, ela toma remédio e tudo mais. Só que Respire é o livro de uma menina que vai passar por muitos problemas familiares, e vai se mudar com o irmãozinho. Mas ele é mais puxado pro New Adult. Então, são livros totalmente diferentes. Elas tão afogando a água, a água tá igual. Não vou negar, a capa de Atormentada é bem mais bonitinha, mas é de Respire, com esse vestido branco. A amiga tá fazendo cosplay de Beyoncé no clipe de Halo. Agora vem o negócio das capas realmente idênticas. A primeira é a Karina Risse, procura seu marido. É um daqueles livros da Karina Risse que eu tenho na estante pra ler. E com certeza eu vou ler em breve. Claro, gente, que eu tomei um susto quando eu chego na internet e encontro DJ. E é da Emory Hope, que é uma autora New Adult nos Estados Unidos. É claro que quando eu vi a capa desse livro, eu perguntei se um tinha copiado o outro, mas não. É a questão do banco de dados. São fotos diferentes de uma mesma sessão de autógrafos. Ah, e essa no caso que eu peguei, que eu separei, não é sessão igual, não. É foto igual mesmo. Que é Estranha Perfeição da Abby Glynes. A Abby Glynes tem muita polêmica com capas idênticas nos Estados Unidos, principalmente porque ela se autopublicou. E quando eu vi como a Abby Glynes tem capas sendo comparadas, eu fiquei com um pouquinho de dozinha dela. Mas eu choquei quando eu vi que Estranha Perfeição, que é um livro, um dos meus livros favoritos da autora, que aí eu entro na internet, tem a mesma capa idêntica da Marcia Paiva, sem perdão. O livro da Marcia Paiva é da editora Barauna, que é uma editora, eu acho, apenas brasileira. Mas não vou negar que Estranha Perfeição é meu amorzinho. Não vou negar, não. Tá ligado no livro A Verdade Sobre Nós, que saiu pela intrínseca lá em 2015, que é uma espécie de New Adult e o romance entre um professor e uma aluna, que acabou se mostrando um pouco problemático e muita gente não gostou do livro. Ele acabou sendo bem menos vendido do que todo mundo esperava. Bem, no final das contas, ele tem a capa da mesma sessão de autógrafos da Apaixonada por Você, da Asi Mayer. A Asi Mayer é uma autora brasileira super famosa. Ela vende New Adult no Brasil que nem água. Inclusive, quero muitos livros dela. Né, gente? Só falta o negócio da oportunidade de comprar. Só que o livro tão pouco conhecido, A Verdade Sobre Nós, da intrínseca, originalmente tem uma foto igual do Apaixonada por Você, da Asi Mayer. Nos Estados Unidos, A Verdade Sobre Nós, se chama The True About You and Me, eu acho. Esse livro lá foi bem vendido, tanto que é por isso que veio pro Brasil. Só que quando a intrínseca trouxe pro Brasil, já tinha um livro muito bem vendido aqui, com a mesma capa, que é o livro da Asi Mayer. Só que eles tiveram que trocar. Eles trocaram por uma foto da mesma sessão de autógrafos. É o que aconteceu. Ai, meu Deus, eu teria feito diferente, óbvio. No final das contas, eu nem sei que livro é qual. Voltando ao assunto Abby Gleines, ela também tem uma série, eu acho que é paranormal, é de thriller, enfim, é uma coisa meio misturada. Abby Gleines, ela é meio eclética na hora de publicar os seus livros. Até agora, tudo que a Herro lançou da autora no Brasil é só da mesma saga, então a gente não sabe se esses livros vão chegar no Brasil, né? Mas a gente vai torcer. Só que o livro Existence, não sei como é que se fala essa palavra, é Existence, não sei, gente. Me ajuda aqui os poliglotas aqui nos comentários. A sessão de fotos dessa série, que ela acabou vendendo muito, é da mesma sessão de fotos da saga Lux, que é uma saga extremamente famosa nos Estados Unidos. É exatamente a mesma menina. Se vocês forem reparar, ela tá com a mesma camiseta. O problema da saga Lux é que as capas originais são bem mal feitas. A editora Valentina no Brasil, ela fez o melhor que podia. Essas capas são as menos ruins que tem da saga. É que a saga realmente vendeu muito nos Estados Unidos, embora com capas não tão bonitas. Mas dois livros com capas iguais, publicados no Brasil, são esses dois aqui. Um da Leslie Pershing, autora super famosa, que foi um pouquinho publicada pelo Novo Conceito, mas não vingou. E também a mesma autora de Gossip Girl, que também tem livro chamado Com Louvor. E as capas em a mesma fótese. É a mesma fótese. No livro da Record, eles só fizeram um pouquinho maior de Zoom do que no da Leslie Pershing. Tipo a Chilhasse Me Libertam, né, gente? Mas aí já é outra história. Bem, amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até porque eu não critiquei nada aqui, né, gente? A gente só queria se divertir mesmo. É o que eu sempre faço na internet, eu só resolvi fazer aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se vocês gostaram, não se esquece de dar joinha. Não deu até agora, tá na hora de se dar. Comenta aqui embaixo se você conhece algum outro livro com fotos iguais e me manda link, se vocês quiserem, porque eu gosto de ver. Se você não é um inscrito, não é um caboqueiro, se inscreve aqui embaixo e seja bem-vindo. Acompanhe o Caboque em todas as redes sociais. Lembrando que aqui embaixo tem o Link Caboque, que é o link especial da Amazon. E tem a Cabox, que é a nossa caixa postal. E assiste o vídeo de ontem, pra você não ficar aí se perdendo e se veda. Porque a gente sabe que é vídeo pra caramba. Todo dia às 10 da manhã a gente tá aqui, ok? Então é isso, meus amores. Eu tô indo, mas eu volto. Um big, big beijo pra vocês. E até o próximo vídeo, no caso amanhã, né? Tchau!